Esse é o capacete Verso preto fosco da LS2, ele tem óculos internos, forração toda removível, neoprene, entrada de ar na cabeça, acompanha uma fala que pode ser colocada nele, a viseira dele cobre até o queixo, saída de ar, ranhuras dos cascos, viseira de troca fácil, viseira totalmente diferenciada, mais grossa que as normais. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.